O governo informou ao Supremo Tribunal Federal que vetou a aplicação de diretrizes para o tratamento da Covid-19 por motivos como o intenso assédio da imprensa e da CPI da Covid sobre os integrantes da Conitec. Como a gente sabe, a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é um dos braços científicos do próprio Ministério da Saúde. A mesma manifestação assinada pela Advocacia Geral da União cita ainda potenciais conflitos de interesse declarados e não declarados de especialistas que elaboraram os textos e que acabaram rejeitados pelo Ministério da Saúde.